Natal já praticamente tá aqui na porta e você ainda não comprou nenhum presentinho. Mas você tá com pouco dinheiro e não quer gastar muito. Quer gastar no máximo 50 reais aí por presente pras pessoas que você gosta. Esse vídeo vai ser ótimo pra você. Mas antes de começar, peraí, peraí, não podia faltar, né? O gorrinho do Papai Noel. Oi, eu sou a Raquel e sejam bem-vindos ao canal. E hoje eu vou te dar 15 dicas de presentes de até 50 reais pra você presentear amigos do trabalho e pessoas mais íntimas. Mas antes de começar essa lista, é importante você lembrar que você tem que saber alguma coisa da personalidade e das preferências dessa pessoa que você vai presentear. Porque não tem nada pior do que você foi lá, passar um tempo, enfrentar toda aquela fila pra depois você ver a reação da pessoa de... Obrigada. Ela não gostou. Então faz esse trabalhinho. Se você não conhece muito bem a pessoa, pergunta pra uma outra pessoa que você sabe que conhece mais essa pessoa. Dá uma sondada e vê o que ela tava querendo. Tenha aí um pouco de clareza na hora de comprar, definindo o gosto da pessoa e não o seu gosto. Combinado? Então vamos começar pelos presentes pra pessoas que você não tem muita afinidade. Praticamente todo mundo gosta de um bom vinho. Então por que não dar um quadro que você guarda as rolhas do vinho? E você consegue encontrar muitos deles por menos de 50 reais. Esses quadros normalmente eles têm frases legais, são bem bonitões, você pode colocar na sua sala pra decorar. E quanto mais cheio ficar, mais lembranças você vai ter, a pessoa vai ter, porque ela vai ter colocado vários rolhas ali com vários vinhos e ela vai sempre lembrar de você. Segunda dica de presente que eu vou falar pra você, ainda nessa linha de quadros, é aqueles quadros porta-dinheiro. Com metas pra viajar, pra fazer coisas pra sua casa. Esses produtos, eles são itens de decoração, mas que possuem metas também. Então você vai também, além de decorar a casa dessa pessoa, você vai sempre lembrá-la daquela meta que ela quer. E gente, cá entre nós, todo mundo gosta de viajar, né? Então, tipo, é até muito fácil você comprar um presente desse, porque a pessoa vai ter lá um quadro legal, com um quadro, uma frase bonita na casa dela, e ela vai sempre olhar e falar assim, putz, tem que guardar dinheiro aqui, né? Por que não? E aí você vai ajudar ela a estimular a guardar dinheiro e a viajar, enfim, a realizar os sonhos dela. Então, recomendo bastante esse quadro. A terceira, eu gostaria de ganhar. Quem me acompanha no Instagram, recomendo, tá aqui embaixo na descrição, sabe que eu amo de paixão café. Café gelado, café quente, sim, eu adoro qualquer tipo de café. E por que não, para os amantes de café, dar um kit? Se você quer presentear alguém no seu trabalho e você sabe que essa pessoa bebe bastante café da empresa, por que você não compra um café especial, vai no mercado, compra um grão mais bonitão, sabe? Um grão importado, que é um pouquinho mais caro, mas como você vai dar de presente, e o seu valor máximo é até 50 reais, você pode comprar um ou dois sacos desse café diferente, uma caixa bonita, colocar, inclusive, uma caneca ou uma xícara com dizeres e coisas relacionadas a café. E aí tá aí, ó, um super presente. Com certeza essa pessoa que gosta de café vai gostar. Eu adoraria. Se você quiser me dar, eu tô aceitando. E fica super diferente. Fica íntimo e, ao mesmo tempo, utilizável, porque a pessoa vai acabar bebendo esse café. A quarta dica que eu vou te dar, agendas ou planners. Principalmente se você tá dando pra uma pessoa do seu trabalho, ela vai precisar de uma agenda ou de uma agenda planner, né? Que é aquela que você planeja o seu ano inteiro. E aí ela vai sempre se manter atualizada do trabalho e tal. Só se atente se ela for uma pessoa muito atrasada, se ela sempre esquece das coisas. Se você for dar um presente desse pra ela, ela pode levar mal e considerar isso como um ponto negativo. Então, se você não tem intimidade pra fazer isso, recomendo que você dê outro presente, tá? Agora, se você já tem mais intimidade com a pessoa que você vai dar o presente, você pode fazer o quê? Você pode assistir o vídeo que eu falei de 10% em qualquer compra de gift card. Tá passando aqui em cima. Você pode dar um gift card pra essa pessoa. Primeiro assista o vídeo, depois compra esse gift card. Porque você vai pagar menos do que 50 reais. Você vai pagar 45 reais. Cartão presente são maravilhosos. Você pode comprar do Playstation, Xbox, da Netflix, Uber, da Nintendo, enfim. Tem muitos gift cards que você pode dar pra essa pessoa. Compra o da Netflix, porque vocês já vão ter aí, ó, um mês inteiro pra assistir filmes e séries e tal. Aí compra uma pipoquinha, né? Pra fazer aí em casa. E, ó, que presentão, hein? Vocês vão passar o tempo juntos e vai ser muito mais interessante que dar uma camisa que depois vocês vão esquecer da camisa. Mas, se você quer dar camisa, não dê uma camisa comum. Dê uma camisa diferente, sabe? Uma camisa com estampa, uma camisa com frases legais ou uma camisa geek. Tem tantas opções legais. Nas lojas Renner, na Riachuelo, tem muita opção legal. Batman, você pode encontrar camisas da Marvel, de uma forma em geral. DC, do Playstation. Então, dá uma olhadinha lá na seção masculina e pra meninas também, porque eu compro muito as roupas que eu uso de camisas geeks na seção infantil, o que é até mais barato ainda. Então, se você vai presentear a sua mina com uma blusinha do Playstation ou uma blusa da Marvel, dá uma olhada do tamanho dela. Eu uso o tamanho de 13, 14 anos. Fica perfeita em mim. Você vai pagar, em média, pra essas infantis, é R$30, que é mais barata que adulta. E a de adulto é de R$40 a R$50, que tá dentro ainda do orçamento aí de R$50. Então, recomendo esses lugares que são bem legais também. Agora, se você quer arrasar, arrasar, num presente, dê um livro pra essa pessoa. Livros, eles constroem caráter. Livros, eles transformam pessoas. Você tem intimidade com uma pessoa e ela ama livros, não vai ter presente melhor. Sonda essa pessoa pra você saber mais ou menos qual o livro que ela quer ou mais ou menos qual o interesse que ela tava namorando, coisas nesse sentido e vá lá e compra esse livro. Se você achar que o livro tá muito caro, existem cebos, existem lojas virtuais que vendem livros usados, então você pode comprar usado ou você também pode comprar livros na Amazon que são livros digitais, né? No Kindle, coisas assim, que costumam ser mais baratos. A oitava dica que eu vou te dar é se a pessoa usa muito o celular, sempre jogando, tá sempre usando aplicativos novos, por que não dar créditos de aplicativos? É, você pode dar créditos de aplicativos, você pode comprar um cartão presente do Google Play ou da Apple, ela vai usar como ela quiser. Fica aí mais uma dica. A dica 9 é se essa pessoa ama música e se ela tá precisando de um fone, porque convenhamos, né gente, a gente sempre tá precisando de um fone. Tem fones bem legais, inclusive o modelo da Philips, de 50 reais, que é um fone grande e tal, confortável, que você pode dar pra essa pessoa. Tenho certeza que ela vai adorar. Sempre bom você perguntar se ela tá precisando daquele presente, tá? Porque às vezes ela acabou de comprar um fone, mas vai lá você, hum, comprei um outro fone. Se informa, dá aquela olhadinha, pergunta pra alguém e tal, pra ela não desconfiar. E aí, se ela precisar, você compra, senão você compra algum outro presente. agora, se você conhece uma pessoa que ama uma cervejinha geladinha, por que não uma cerveja artesanal? Vai no supermercado ou vai num site especializado, compra aquelas cervejas artesanais, sabe? Procura assim, saber o gosto dessa pessoa, se ela gosta de cerveja mais forte, se ela gosta daquela mais levinha, se ela gosta de cerveja escura. Indo no mercado, é mais barato. Você escolhe um ou dois cervejinhas legais, monta um kit, compra uma caixa, põe um copinho legal e entrega. Ou você pode comprar um já pronto. Mas essa é uma ideia bem legal pra quem gosta de cervejinha e dá aquele saborzinho diferente aí no final do ano. Agora, se você tem uma pessoa que adora colecionar capinha de celular, inclusive você pode comprar várias capinhas de celular, comprar um protetor de tela, ela vai adorar. Só certifica qual o modelo dela, vai no centro da sua cidade, porque é sempre mais barato no centro da sua cidade e compra alguns modelos. E uma coisa que eu adoro receber é chocolate. E no final do ano fica mais barato, porque não é o foco, né? O foco é na Páscoa. Então, por que não dar uma caixa de bombom? Você pode, inclusive, montar uma cesta ou uma loja tipo mais legal, sabe? Você pode ir na Copenhague, na Cacau Show, enfim, e comprar uma caixa diferente e dar de presente. Tenho certeza que ela vai gostar ou ele vai gostar. A décima terceira dica é se essa pessoa adora cheirinhos e deixar a casa perfumada. Você pode dar pra ela uma vela artesanal. Normalmente, essas velas, elas exalam cheiros muito agradáveis e aí é perfeito pra criar aquele ambiente bem romântico, bem satisficado. Vai que nesse ano você quer pedir uma menina em namoro ou pedir a sua namorada em casamento, tá aí a perfeita oportunidade. Você monta um kit de velas, cria todo o ambiente e aí que tal? Ou se a pessoa, simplesmente, ela adora ter velas e cheiros perfumados pela casa. Também é uma ótima dica. A décima quarta é uma dica de presente que eu mesma utilizo aqui em casa, que são experiências. Eu cheguei num momento que eu não quero mais ficar dando presentes físicos pras pessoas e eu prefiro pagar e dar experiências. Tipo, um restaurante legal, um dia de spa, ir no cinema numa sala VIP, coisas nesse sentido, sabe? Tem um site bem legal chamado Cuponeria. Você consegue encontrar várias dessas experiências e coisas na sua cidade com descontos. Então, eu recomendo que você dê uma olhadinha nesse site porque você pode encontrar experiências muito legais por até 50 reais. Eu tenho certeza que a pessoa vai gostar. E por último, mas não menos esquecido, nós temos o basicão que é aquele kit de cuidados com a pele. Esse é o mais clássico. Eu acho que todo mundo em algum momento na vida já deu esse presente, né? Que é aquele kit que tem um sabonete, um esfoliante pra pele, um hidratante, pra mulheres, né? Ou até pra homens também, mas normalmente pra homens a gente dá aquele kit pra barba, né? Agora tem coisas mais legais, né? Shampoo pra barba, coisas nesse sentido. Ele ficou por último porque todo mundo conhece esse, mas é um kit bem legal. Se é uma pessoa que gosta de se cuidar, eu acho que vale super a pena. Só toma cuidado na hora de escolher a fragrância, né? Porque normalmente você acaba escolhendo pelo seu gosto e esquece às vezes o gosto da pessoa. Vai que você adora lavanda e a pessoa não gosta de lavanda. Então só toma esse cuidado pra não errar na hora desse presente. E o mais importante, gente, mais do que presente, mais do que todas essas coisas materiais que a gente vai dar no Natal, é muito importante você lembrar que o Natal é uma data pra você celebrar o amor, a união e relembrar os momentos que você passou e vai passar com a sua família ou com as pessoas que você escolheu pra estarem nesse dia. É legal também lembrar não é só no dia do Natal, você tem que ter sempre esse amor, esse carinho, essa confraternização todos os dias. Eu sei que é muito difícil às vezes na correria, a gente acaba às vezes esquecendo de agradecer, de abraçar mais forte quando a pessoa chega em casa, mas vamos compartilhar esse amor e vamos todos os dias e no dia do presente, quando você vai dar lá o presente, pensa com mais carinho, não pensa só em dar o presente, dar muito mais que isso, dar o amor, o carinho porque também fazem muita diferença. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, eu espero que vocês passem um Natal incrível com a família de vocês, que vocês acertem no presente e que vocês também recebam muito amor e carinho e que tenham uma ceia maravilhosa nesse Natal de 2019. Eu vou ficando por aqui, eu espero te ver no próximo vídeo, até o próximo, tchau!